do crime, e ainda passa na televisão dando a ideia dele de, dessa onda aí, de, nós do canal, que racisar, e não sabendo que eu não me envolvi em nada, não me inclinava, eu pô, não, não tô com problema, não há ideia com dele, racisar, coitá, coitá aí, quem não me conhece, fala feio, aquele cara usa droga, pô, eu não uso droga não, eu não gosto de racisar, eu não gosto de racisar, eu não uso droga não, eu não gosto de racisar, eu quero que venha a mim, que eu mandei um recado já, mandei dois recados, já não venho, pra mim é uma pessoa, que esse racisar pra mim não é monstro, um poste, é uma pessoa, eu quero que venha a mim, que eu quero me bater com ele, cara a cara, frente a frente, frente a frente, frente a frente, não, 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 entendeu velho, não, é sério, eu tenho, não, velho, olha, minha mulher, não, olha, quando entra quando entra, racisar, minha mulher, é meu filho, racisar, que porra, ela tá me testando, mas sério, pô, minha sobrinha chegou lá, racisar, racisar, porque eu sei que tão grande o racisar, porque minha mulher, meu sobrinho, minha filha, toda essa porra de racisar, eu pra mim não queria saber o que era, certo, pra mim é uma pessoa que eles estão se comunicando, pra mim é isso, entendeu velho, então é o seguinte, eu não devo nada pra ninguém, entendeu, eu não devo, pô, meu amigo, eu não devo, eu não sou, eu quero pegar ele, eu e ele, esse racisar, porque eu não sei quem é, pode ser um metro de altura, dois metros, três metros, quatro, eu tô aqui, fraquinho, mas vem pra cá, eu pego, eu imagro, eu tô lá no canal.